Ela tem uma vida de luxo. Ele vem de família humilde. A gente já sabe onde isso vai dar, né? Sei lá, vai ver. O nosso destino está entrelaçado. Ah, se fosse fácil assim. Tem boy lixo. Tenho muitos ciúmes de você. Não tô nem aí, que é o ciúme. Muito drama. Não existem coincidências nessa vida, querida. E uma certeza, esse é um amor sem fim. Na TNT Novelas, você vai amar.